As lágrimas relembram uma situação ainda difícil de ser contada e que ainda não teve decisão na Justiça, apesar de já ter sido realizada audiência. A cozinheira Fátima Gomes, de 60 anos, foi impedida de acessar o elevador social de um condomínio localizado na Rua 15 de Novembro, em Campo Grande. Pelas imagens do Circuito Interno de Segurança, é possível perceber o momento em que este homem conversa com ela e, na sequência, indica que ela use o elevador de serviço. Lembrar o que ela ouviu naquele dia e da forma como foi tratada ainda dói. Cada vez que a gente lembra daquele fato, daquele dia, daquele acontecido, dói muito. Se você ver o vídeo, ele dá três tapão, assim, na porta do elevador, sabe? Assim, sabe? Com raiva. Pá, pá, sabe? Ele bateu na porta do elevador com raiva, assim. O que eu tinha que querer entrar por lá, entendeu? Eu não sabia que não podia, eu não fui alertada que não podia, ninguém me avisou, eu sempre tinha entrado por ali. Eu não fui ali para desrespeitar ninguém, para desrespeitar o espaço, as normas do condomínio, mas se eu tivesse sido avisada, eu não teria ido por lá. Ela denunciou o caso como forma de dar força para outras pessoas que passam pela mesma situação, para que elas não se calem. O caso aconteceu há quatro anos, e apesar de trazer ainda um certo sofrimento para a dona Fátima, isso não tirou dela todo o brilho, toda a vontade de fazer o que ela sempre fez. Ela está à frente de um projeto social, por exemplo, que atende 100 famílias no bairro onde mora. Isso também não fez ela desacreditar no ser humano, muito pelo contrário. Quando ela lembra dessa história, ela quer mostrar para as pessoas o que é fundamental, o que todo mundo deveria saber desde sempre, a importância do respeito. E do amor entre o ser humano. O enfrentamento ao racismo, ao preconceito, à discriminação, sempre foi uma constante na vida de dona Fátima. Agora, mais uma vez, ela falou sobre o assunto para relembrar o Júlio das Pretas, uma ação nacional para fortalecer ações das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. Por conta do Júlio das Pretas, a gente acha que fica até mais forte, mais guerreira, com mais vontade de estar falando, esclarecendo as pessoas sobre vários fatos, principalmente o racismo. Todo mundo tem que ser respeitado.